Olá, amiguinhas! Tudo bom com vocês? Bom, eu vou mostrar aqui um acabamento de... da bainha da Top Closur. Eu vou selecionar aqui um pouquinho do cabelo. Eu tô falando baixinho porque tem um bebezinho lindo dormindo aqui do ladinho. Olha que coisinha fofa! Vou tentar focar aqui pra vocês. A gente tenta alinhar o máximo possível os fios. Quanto mais alinhadinho, mais fácil pra puxar o fio a fio. Você tira o excesso dos fios quebradinhos. Faz a dobradura, a leve torcidinha. E você vai ver que ainda vai ficar muito fio quebrado. Que é o fio que não encaixa na cabeça da mecha. Essa bainha aqui, eu fiz uma bainha mais resistente. Telzinho. Eu fiz uma bainha mais resistente porque vai ser costurada essa tela na cabeça. Então, se você fizer aquela bainha tradicional, ela não aguenta e rasga. Aqui você vai começar a puxar da beiradinha mesmo. Tá? Deixa eu aproximar. Aqui, ó. A gente começa da beiradinha mesmo. Você pode trabalhar com um fio nessa última beiradinha. E dois fios em cima da costura. Dois em cima da costura. E é o laçamento de preenchimento mesmo. Um na beiradinha. O cabelo do loiro, ele é mais fraquinho. Então, ele tem a tendência de quebrar enquanto está fazendo o processo do fio a fio. Os escuros são mais resistentes. Então, quando eu vejo que eu puxo um loiro com o escuro, eu consigo tensionar mais. E aí, você pode ir fazendo toda a beiradinha da bainha. Não se preocupe com os fios de retorno. Isso você pode retirar depois. Agora, eu vou mostrar aqui o ponto do preenchimento, porque ainda tem muita gente que tem dúvida. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho. Perfeito. Ó. Aí, depende de qual segmento da linha você vai fazer. Ó. Se você for fazer preenchimento, você corre esse cabelo pra baixo. Ó. O escuro sempre corre mais fácil, porque como ele é mais resistente, a tensão é maior. Você consegue tensionar mais, ó. E confirmar melhor o nó. Sempre pra baixo, tá? Não que isso signifique que vai ficar posicionado pra baixo. A gente já sabe que a movimentação é pra todos os lados. Mas fica muito mais fácil pra você tirar os fios de retorno se você escolher uma direção só. Tá certo? Então, espero que tenha tirado essa dúvida. Agora, bora trabalhar. Um beijão. Se inscreve no canal se você é nova, tá bom? Curte esse vídeo, comenta e deixa seu like. Não esquece. Até os próximos vídeos. Tchau. Se você é nova por aqui, não esqueça de se inscrever. Deixe seu like, que isso é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo. Obrigada. Transcrição e Legendas Pedro Negri